E aí? E aí? Ah, hermanito hermoso! E aí? Saludos, 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 hermosos e hermosas, a tope! Com esse belo som de fundo, em caráter especial, nós estamos aqui para tratar de... com leveza de certos assuntos que chegam a ser tragicômicos. Realmente nós temos que... que rir, apesar de ser muito trágico. Diz um ditado popular que quem tem teto de vidro não atire pedra no teto do outro. O capitão, atual presidente e sua equipe, resolveu atirar no teto da Globo em relação ao BV, em relação a... Aliás, o que eu não acho nem errado, eu já falei no meu vídeo anterior. Inclusive obrigando a Globo a pagar 358 milhões em impostos sonegados. Se todos pagassem pelos impostos sonegados do Brasil, este país seria muito mais rico ainda. Então, a Globo, para mostrar que o outro também não vive na linha como tanto fala, Nessa sexta-feira agora, no Jornal Nacional, veiculou uma notícia em que denunciou, com provas, que o filho do senhor Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que havia alegado que nada tinha a ver com as operações do Queiroz, Queiroz, o Supimpa, vendedor de carros, não é o cara que sabe fazer dinheiro, sabe mesmo, né? De laranja está se tornando o grande abacaxi, o grande pepino. A Globo veiculou, no Jornal Nacional, que em apenas dois meses, na realidade em poucos dias, mas no período de dois meses, Flávio Bolsonaro, então deputado da LERJ, recebeu 96 mil reais, de uma forma lindamente poética, em 48 depósitos de 2 mil reais. O primeiro depósito, aliás, os primeiros, no dia 9 de junho de 2017, num intervalo de 5 minutos, entre 11h02 e 11h07, foram efetivados 10 depósitos de 2 mil reais, cada um. Depois, no dia 15 de junho, foram efetuados 5 depósitos de 2 mil reais, feitos em 2 minutos, das 16h58 às 17h. Todos esses depósitos, feitos no autoatendimento da agência bancária, que fica dentro da LERJ. No dia 27 de junho, houve 10 depósitos em apenas 3 minutos, de meio-dia e 21 e meio-dia e 24. Em apenas 3 minutos, depositaram 20 mil reais na conta do Flavinho Bolsonaro. No dia 8 de julho, em apenas 4 minutos, foram efetivados depósitos em apenas 4 minutos. 8 depósitos, 16 mil reais. Depois, no mês seguinte, 15 depósitos em apenas 6 minutos, no dia 13 de julho de 2017. Vamos aqui trazer a notícia do ministro Fux, que realmente fuxou, distorceu tudo, que em apenas 4 horas após o ingresso da ação com pedido liminar, pelo grupo de advogados que representam o Jair Bolsonaro, entraram com uma ação para suspender a investigação e para também anular as medidas investigatórias, anular tudo. Logo, 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 os filhinhos do Bolsonaro, principalmente o Jair, que sempre acharam coisa de, aspas, vagabundo o Fórum Privilegiado, ele se utilizou do Fórum Privilegiado sem tê-lo, porque tudo aconteceu antes da posse como senador. Ademais, uma visão técnica bastante rápida, esta ação sequer deveria ter sido apreciada, porque ele sequer estava sendo investigado na época. Certo? Então, não havia interesse de agir. É extinção sem mérito. Mas o Fux, para ofuscar, para impedir que os intocáveis, porque a turma toda que está no governo é intocável, principalmente Bolsonaro e seus filhos e seus mais chegados. Então, houve essa decisão que será certamente cassada. Esse processo, no meu entendimento, não deve nem ser julgado ante a falta de interesse de agir, condição precípua da que haja processo. Mas, meu Deus, a quantia é pequena! Só noventa e seis mil! Em dois meses, depósitos e os de dois mil reais, enquanto o salário mínimo era novecentos e pouco. Oitocentos e pouco. Nossa! Isso não é a grande corrupção. Nós só vamos combater a grande corrupção. Oh, senhores! O crime não se caracteriza pelo volume. Sabe? Se tu roubares um real ou se tu roubares um bilhão, é o mesmo crime. Crime de roubo. Não existe essa hermenêutica, essa cisão do Fux. Tanto a questão do ingresso da ação no STF se utilizando de um fórum privilegiado que não tem e que sempre criticaram em toda a campanha e até ontem se vê através de todas essas movimentações de toda a questão do Queiroz, de toda a questão do ingresso da ação se vê que realmente existe fogo produzindo fumaça. E não é pouco, não. É um fogo que pode realmente se alastrar. Pode ser pontual, atacando o filhinho do Bolsonaro, mas acaba sobrando para ele e seus outros dois filhos. E também essas manobras que nós estamos vendo desde a questão de que o caso Queiroz de um milhão e pouco foi revelada, se percebe claramente que algo está sendo feito, que estão sendo pagos uma espécie de pedágio. Sabe, eu consigo esse cargo, mas eu te dou esse cargo, mas você vai ter que me dar tanto, por exemplo. Certo? E há uma tentativa, todas essas manobras de receber os depósitos e retirar em dinheiro e nestes dois meses de 2017, talvez por alguma necessidade pessoal do cara que precisava desse dinheiro, foram feitos depósitos em dinheiro em espécie na conta do mesmo. Em apenas cinco dias foram depositados 96 mil. A gente percebe claramente uma tentativa de ocultação da origem do dinheiro. Um artifício normal para os corruptos buscando burlar tudo, a identificação, a origem, enfim. E ademais, senhores, corruptos não são pegos assim abertamente, eles são pegos pelos pequenos fiozinhos, pelos pequenos rabinhos que eles deixam. Lembrem-se disso, eles não são burrinhos. Burrinhos? Somos nós, após os 24 mil, na conta da primeira dama Libriana, Ariana Libriana Michele. Carnavalzinho, grotesco e ridículo, da medida provisória assinada ontem de combate às fraudes nas aposentadorias. Onde, eu não sei de onde eles tiraram esse cálculo, porque nem começou nada, eles esperam economizar nove bilhões de reais e estão aportando 300 milhões para pagarem aqueles 47 e 50 reais. Imagine, vão acabar com pensão, com aposentadoria de gente que realmente tem direito e vai ter muito trabalho para reverter a situação. Aliás, voltando para a questão lá do filhinho, o Flávio, que teve a sua ação e a concessão da liminar deferida em apenas quatro horas, muitos e inúmeros brasileiros de todas as idades doentes, necessitados de medicamento, necessitados de tratamentos, necessitados de procedimentos, ingressam com a ação e levam meses se conseguirem eliminar. Se conseguirem eliminar. Mas, tudo aqui sempre foi, não só agora. Esse governinho não tem nada diferente dos anteriores. Aliás, ele é pior, porque ele é muito mais patético. A tendência é piorar. E esse carinha aí, em quatro horas, teve a sua liminar deferida por um ministro do STF, que está lá no período de recesso, que está lá de plantão. Enquanto os outros aqui vão morrer sem o remédio necessário, sem o tratamento, sem o atendimento. Sabe? Dois pesos e duas medidas. Eu não aceito isso. Então, voltando ao carnavalzinho, que todos os bolsotários elegem, né? Proclamam como o grande moralista, o grande honesto. O cara que assina tudo com uma caneta BIC BIC. Deve estar ganhando quanto da BIC? Assina com a caneta BIC e quanto custa o paletó? Hã? Quanto custa a roupa que o presidente está usando? O sapatinho? Sabe? Quanto se gasta para sua manutenção e de sua família? Então, com essa medida provisória, que as pessoas, sim, as pessoas de cabecinha, menor que um grão de arroz, ficam exaltando o grande honesto, não é? O cara que realmente vai mudar o Brasil, o incorruptível Bolsonaro, ele diz, deve ter uma bola de cristal, porque nada começou ainda, que vão economizar 9 bilhões. No entanto, eu vou lembrar aqui, que, por exemplo, em 2017, as empresas deviam ao INSS 426 bilhões de reais. Eu não estou falando em 9, eu estou falando em 426 bilhões de reais. Por quê? Porque eram de repassar esta verba, mesmo retirando do olerite, do trabalhador, para a previdência. E isto criou esse rombo. E essas empresas, como aquela música, estou nem aí, estou nem aí, estou nem aí, sabe? Não pagam, tem anistia, tem negociação de dívida, e o mutuário não tem isso. O mutuário perde a casa. O mutuário perde a casa. Aliás, lembro muito bem, lá nos idos de 2000, quando o Sr. Lula assumiu, que uma das primeiras coisas que ele fez, foi piorar a situação do mutuário. Inclusive, o seu ministrinho, Joaquim Barbosa, ele só fazia ferrar com o mutuário e favorecer os bancos em todas as suas decisões. Então, eu indago, por que não ir atrás deste dinheiro devido, que foi retirado da boca, do prato de todos os trabalhadores e não foi repassado para o governo? Por que que não fazem isso? Por que que não vão atrás? Por que que não tomam medidas drásticas, não atacam, não arrestam o patrimônio? Por que? Porque são grandes empresários, são os amiguinhos, são os favoritinhos, são os queridinhos. Estão do ladinho deles. Então, a medida, prevê por uma bola de cristal ou por alguma mediunidade político desconhecida, R$ 9 bilhões. E em 2017, havia R$ 426 bilhões devido às empresas do INSS que não repassavam o desconto do percentual de INSS para a previdência sobre o salário do trabalhador. Vocês conseguem entender isso? Ou realmente não querem entender? Vocês estão assim hipnotizados? Ou realmente vocês não têm capacidade de pensar e nem refletir? São bandos de fanáticos. ou então estão lá, na turminha, oferindo vantagem, nem que seja um grãozinho, uma pedrinha, um lixinho jogado fora. Opa, vai ser bom para mim. Eu quero é ter vantagem. Eu quero é ganhar o meu. Eu quero é assegurar o meu. Eu quero é me favorecer. O funcionário é demais. que eu falei em 2017, que era de R$ 426 bilhões, pode ser recuperada. Mas não há vontade política para tal, porque não vão prejudicar os grandes empresários e nem os pequenos, que também fazem isso. A gente vê muito isso na justiça trabalhista, que, aliás, vão acabar, não é? E, engraçado, interessante, que o COAF, de onde estão saindo essas notícias que realmente estão comprovando que esse governo não difere de nenhum outro em nível de honestidade, em nível de ética, em nível de não corrupção, ela está sob o comando, sob o comando do Serginho Moro. Para quê? Para monitorar o que pode ou não sair, o que vão ou não fazer? Ninguém aguenta. São apenas 18, 19 dias desde que esse governo assumiu e a gente não aguenta mais. A projeção que realmente se faz é que ele não vai durar muito. ou talvez dure, né? Porque o povo é muito empacado, é muito, muito, muito fanatizado, é muito, muito, muito manipulado, é um bando de fantoches indo de lado a lado para onde eles bem entenderem. Exaltando, não é? A probidade, probidade de Bolsonaro que, por exemplo, no dia 28 de dezembro, antes de assumir a Previdência, correu lá, correu, correu rapidinho para receber o auxílio mudança da Câmara dos Deputados. Ele recebeu 33.700 reais. Tadinho. Precisa? Tem necessidade disso? Isso é honestidade? Isso é desonerar a máquina do governo? Ou só se desonera privatizando e aumentando cada vez mais os ganhos dos deputados, dos senadores, dos políticos, dos ministros, de todo o judiciário, de todo o legislativo, executivo, assessores e o escambal. Mais uma, mais um, um pontinho para ver se vocês enxergam, não é? Para ver se vocês colocam uma lente de aumento e enxergam alguma coisa que parece... Não, Bolsonaro. Vontade para isso? Não tem. Além de receber, no dia 28 de dezembro, esse auxílio mudança, esse benefício de 33.700, além do seu salário, metade do 13º, ele recebeu 84.300 bruto, menos todas aquelas outras mamatas, que giram ao redor dos parlamentares. Eles não gastam absolutamente nada. Nada, 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 nada. E recebeu esse dinheiro mesmo sabendo que ele não atuou na Câmara, porque ele estava em processo eleitoral. mais olhinho de peroba, carinha de pau, igual como todos os outros políticos, não é? Como está acontecendo com o PT, não é? Parece, não é? Coisa estranha, não é? Lula salvador da pátria, não é? Estranho também, não é? Esse mundo está louco. Esqueceram de contar para as pessoas. Está tudo de ponta cabeça, e elas acham que está tudo normal. Loucura! Só ouvindo música, só sorrindo. o decreto de flexibilização das armas, e conforme o parágrafo sétimo, cada pessoa pode adquirir quatro. Eu disse quatro armas. E, como consignado no parágrafo oitavo, este número não é o limite, ele pode ser aumentado. Então, vamos montar nosso arsenal, cada um com suas armas. Aliás, você já está fazendo curso? Ou já está providenciando a certificação de que você fez curso de tiro? Testinho psicotécnico que não revela nada de sociopatia, de psicopatia, de nada, de mal-caratismo? Será que vocês não entendem que essa posse de armas em casas é um absurdo? É uma medida assassina? Assassina! Depois, eu vou fazer as contas aqui de quantas armas nós poderíamos ter, não é? para fazer o nosso arsenal e haja balas. Será que também não pensam que essas medidas vão regularizar milícias, legalizar milícias, vai aumentar o número de mortos na zona rural, não é? Os grandes latifundiários vão sair matando a torta direita dizendo que invadiram suas casas, suas terras, a propriedade, não é? E na região urbana, feminicídio aumentando, suicídio aumentando, crimes acidentais, os próprios bandidos se armando ainda mais, jogando as armas das pessoas de bem, sei lá se ainda existem ou se não existem ou se se bolsonarizaram ou se sei lá o quê. Estava aqui eu pensando que naquela época das investigações, no início das investigações da Lava Jato, sumiram do mapa a Marina Silva, a Marta Suplicy, o Suplicy, o Suplicy se candidatou para vereador, umas coisas estranhas. Estava lembrando aqui agora. Interessante, não é? Vocês sabiam que o governo também pretende liberar a caça? vai matar os animais silvestres e provavelmente vão abrir a caça para matar índio, para matar negro, para matar mulher, negra, doméstica, nordestino, gay, lésbica, travesti, transexual, sei lá mais o quê. Então, perfeito! O Ibama, que processou o senhor Bolsonaro, que é uma pessoa que não está nem aí para o meio ambiente, que foi multado e sofreu um processo por estar pescando em área de reserva, lá em Angra, no Rio de Janeiro, e logo que ele ingressou na presidência, tudo isso acabou, inclusive o próprio Ibama, então tem plano, sim, de liberar a caça. que eu entendo que o começo dela já liberou com a flexibilização das armas, vão sair matando, quem bem entende isso, não vão com a minha cara, pu, 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 Dead tentou entrar na minha casa, e eu, em legítima defesa, vou fazer um parêntese aqui agora, não, não deve saber, sei lá, em relação à questão do Queiroz. Queiroz, Flavinho. Flavinho, Queiroz. Então, um funcionário do gabinete, do Flávio, tenente-coronel da Polícia Militar, Wellington Cérvulo Romano da Silva, um dos que depositou valores para o Queiroz, recebeu pagamentos salariais, mesmo fora do país, porque ele passou 248 dias, quase um ano em Portugal, entre 2015 e 2016. Continuar. Mesmo assim, o embasamento real e efetivo da real natureza desse governo, além da paralisação das demarcações de territórios indígenas, o governo, como posso dizer, tão preocupado com as necessidades do setor agronegocial, ele resolveu anistiar o débito do Fundo Rural de 17 bilhões. Perdoou? 17 bilhões não fazem falta. Assim como aquela cifra que eu falei devida a previdência de 426 bilhões e isto em 2017 pelo não repasse das empresas ao INSS do que descontam e do que descontaram na folha de trabalho dos trabalhadores. por último, a gente tem uma notícia muito interessante. Muito interessante mesmo. É pra rir mesmo. E a justificativa vai ser a mesma. Erro de comunicação. Segundo a deputada Carla Zambelli. Então, hermosos e hermosas, o Partido Comunista Chinês enviou à bancada do PSL um convite para irem até a China com tudo pago, passagem, estadia, alimentação, para irem até a China para terem conhecimento do sistema de reconhecimento facial mais chique. Isto é autoritarismo e controle total. Dizem-se contra a globalização, mas isto é uma atitude globalizada de Big Brother. Big Boss. o grande irmão, como já falava George Orwell no seu livro 1984. Então, irmãos e hermositas, uma bancada do PSL, eu nem vou dizer aqui o número, o nome dos dos tais que viajaram, eles foram lá para a China comunista, atenderam, atenderam ao convite da bancada do PSL, foram até a China, sabe, ficaram encantados com o luxo do hotel, com tudo, com toda a mordomia, dicas de passagem, não retirada dos nossos cofres, não é? E isso é patético para todos os bolsonaristas e para o próprio Olavo de Carvalho, aquele pensador ímpar, o maior pensador do mundo inteiro, quiçá, de todo o universo, que os chamou de analfabetos, de burros, ou sei lá de quê. Então, finalizando, é isto aí. A gente vai estar avisando que esse tipo de postagem vamos tentar diminuir a sua frequência, porque são muitas coisas que acontecem e como nós temos o nosso trabalho, existe coisa que nós temos que fazer, trabalhar, ganhar o nosso dinheiro com honestidade para pagar nossas contas, tá? Temos nossa família também para cuidar. Então, nós vamos diminuir, nós vamos fazer esse tipo de postagem em relação às principais trapaças, novidades, as principais denúncias, as principais lavagens de roupa suja, as principais laranjadas, abacaxis, decisões parcialíssimas do Supremo Tribunal, toda a festança, todo o adorno em torno desse governo envolto em um manto de honestidade, ética e anticorrupção. Então, nós vamos fazer isso, a gente está pensando em fazer pelo pelo menos uma vez na semana, no máximo duas, mas nossa intenção realmente é fácil. Dois vídeos que nós não postamos na segunda semana do Bolsonaro. Pedimos imensa desculpa, mas como realmente o nosso tempo é pouco e o trabalho para uma só pessoa é muito, inicialmente o nosso plano é uma postagem a cada dia da semana, de segunda a sexta. E não houve como sair dessa meta, desse quadro que nós organizamos de postagens de um vídeo. Hoje nós estamos postando em caráter especial, abrindo uma exceção, postagem desse vídeo no dia de domingo, porque na segunda e na terça nós pretendemos postar esses vídeos mais antigos da segunda semana de Bolsonaro, pedindo já mil, 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 mil escusas por isso. Pedimos a compreensão e mais uma vez pedimos que participem com comentários, que se inscrevam, que levem a nossa voz para outras pessoas através de compartilhamentos, que cliquem no sininho para receber notificações e também clique aí, ó, legalzinho, a top, me gusta, tá? Biciclos, hermosos e hermosas. Agur, agora agur mesmo. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver.